Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vamos a mais uma parte do curso de mecânica dos fluidos e vamos falar dessa vez da variação da quantidade de movimento, mas não linear, e sim angular. Em diversas situações, equipamentos de engenharia requerem que análises angulares sejam realizadas ao invés de análises lineares. Isso se justifica pela forma de funcionamento desses dispositivos. Nessas análises, nós analisamos, ao invés de forças e deslocamentos, torques e rotação, ângulo de rotação e velocidades de rotação. Através dessas análises, por exemplo, podemos entender dispositivos como bombas rotativas. Então, vamos entender a motivação por trás desse tipo de análise. Então, vamos imaginar aqui alguns sistemas que estão descritos aqui, como, por exemplo, esse aqui na figura 1. Aqui na figura 1, pessoal, o que podemos observar? Um elemento, que é um motor elétrico, que está acoplado a um outro elemento, um outro dispositivo, pessoal, que é uma bomba rotativa, uma bomba centrífuga. Nesse tipo de equipamento, nós inserimos, vamos supor que água, aqui pela entrada, pela abertura 1, e o fluido sairá pela abertura 2. Onde, pela abertura 1, o fluido entrará a baixa pressão, e na abertura 2, o fluido sairá a alta pressão. O que faz com que essa pressão aumente e um fluxo seja impulsionado neste equipamento. Bem, pessoal, vamos utilizar aqui uma vista explodida do equipamento. Então, temos aqui um motor elétrico. O motor elétrico está aqui, instalado com pés de fixação, por exemplo, para diminuir problemas vibratórios. Este motor elétrico é acoplado através de um eixo chavetado a um equipamento que é descrito aqui. Eu não vou descrever todos os itens desse equipamento, como, por exemplo, selo, anel, rotor, etc. São equipamentos para o seu funcionamento, como, por exemplo, o selo serviria para evitar uma fuga do fluido através das frestas do equipamento. Perfeito? E aqui está o que vamos analisar a carcaça, certo? E no interior da carcaça temos pás de rotação, pás rotativas. Agora, pessoal, vamos pegar aqui a carcaça e fazermos dois cortes. Um corte frontal e um corte lateral. Este aqui seria o corte frontal e aqui o corte lateral. O fluido entra através desta entrada aqui, desta abertura. Isso, pessoal, na vista frontal é como se o fluido entrasse na direção de entrando aqui na tela do computador. Então, ele entra naquela posição, ele é impulsionado através de pás rotativas a migrar para a parte externa deste caracol. Vamos chamar isso aqui de caracol, por exemplo. Ele é obrigado a migrar para a parte externa e, desta forma, pessoal, a sua pressão é aumentada. Então, nós temos aqui o fluido entra, baixa a pressão, ele recebe energia de movimento, vai para as extremidades, para a periferia deste equipamento, aumenta a sua pressão, passa pela saída e dá origem para uma nova massa de fluido entrar aqui no fluxo contínuo. Então, na vista lateral, o fluido entra aqui na entrada, ele é impulsionado pelas pás a migrar para as periferias. Nas periferias, ele tem sua pressão aumentada e é impulsionado no sentido de sair do equipamento. Então, nós vamos correlacionar aqui velocidades e potências e torques. Então, velocidades analisadas aqui são velocidades angulares, como, por exemplo, uma velocidade angular é duas vezes π, vezes a rotação em frequência deste equipamento. E torque e potência, pessoal, podem ser correlacionados através desta velocidade angular. Então, a velocidade angular multiplicada pelo torque, ou pelo momento deste eixo, é igual à potência de eixo do equipamento. Então, relembrando um pouquinho, pessoal, nós temos aqui, então, envolvidos velocidades angulares e momentos. Um momento, ele pode ser dado pelo produto vetorial de uma distância por uma força. Em, né, se tratando de módulo, o momento é dado pelo módulo da distância, vezes a força, vezes o seno do ângulo entre eles. Por que isso? Porque, pessoal, o momento é dado pela distância entre o centro de rotação, que chamamos aqui de O, até a linha de aplicação da força. A linha de aplicação da força é uma linha aqui, ó, que faz 90 graus ortogonal à linha de aplicação da força e que passa pelo centro, perfeito? Essa distância é a distância mínima entre o centro e a força. Multiplicado pela força, isso resulta no momento. A quantidade de movimento angular, pessoal, é dada pela distância multiplicada pela massa vezes a velocidade. Esse produto aqui, novamente, é um produto vetorial. Então, nós estamos trabalhando aqui com vetores. Então, pessoal, eu relembrei aqui de uma forma bem rápida, tá? Porque eu sei que vocês já estão muito bem familiarizados com isso aí, né? Ou se lembram bem aí dos estudos anteriores de vocês. Então, quando nós analisamos essa quantidade de movimento angular em um sistema, nós integramos isso em um sistema. Então, nós pegamos pontos, pequenos volumes de fluido, que possuem velocidade, esse ponto possui uma velocidade, e uma distância do centro de rotação, perfeito? Então, por exemplo, o centro de rotação é o ponto O, existe uma molécula de fluido que está aqui nessa posição, essa molécula de fluido tem uma massa, tem uma velocidade, e existe aqui uma distância entre o ponto O e essa molécula, perfeito? Essa é a velocidade da molécula. Para integrarmos ao longo do volume de controle, nós integramos o ρ dessa molécula vezes o dv dela, que é um pequeno volume, multiplicado por r vetorial v, perfeito? Se nós derivamos isso aqui em função do tempo, nós teremos a taxa de variação da quantidade de movimento angular de um sistema no tempo. Isso, pessoal, é dado por esta equação aqui. Então, nós derivamos no tempo esse termo que acabamos de analisar. E, pessoal, utilizando a segunda lei de Newton, nós podemos sair de forças e deslocamentos lineares, forças e translações, para momentos ou torques e rotações. Então, ela correlaciona as seguintes variáveis. A taxa de variação da quantidade de movimento angular de um sistema é a somatória dos momentos externos deste sistema. Ora, pessoal, se nós temos aqui uma lei que relaciona uma variável que é a somatória de momentos externos, a taxa de variação de algo dentro de um sistema nós podemos aplicar ao Teorema de Transporte de Reynolds. Então, aplicando, pessoal, podemos dizer o seguinte, B, que é a variável genérica no Teorema de Transporte de Reynolds, é igual a H, que é a quantidade de movimento angular. A derivada de H é simplesmente R vetorial V. Por quê? H é igual a R vetorial V vezes M. Derivando em função de M, nós cortamos esse M aqui e teremos somente R vetorial V. Aplicando o Teorema de Transporte de Reynolds, aqui, pessoal, eu vou ser um pouquinho mais rápido porque vocês já conhecem esta equação muito bem. Então, aplicamos aqui R vetorial V, R vetorial V, e aqui a taxa de variação da quantidade de movimento angular no sistema é simplesmente a somatória dos momentos externos. E podemos proceder com as simplificações. Se o escoamento é permanente, esse termo aqui, ele é aproximadamente igual a zero. Então, a somatória de momentos externos é igual ao fluxo líquido de momentos de quantidade de movimento angular, melhor dizendo, através das superfícies. Perfeito? Então, temos aqui essa equação. Simplificando entradas e saídas, nós podemos dizer que esta integral nas superfícies é dada simplesmente por somatórias na saída com somatórias nas entradas. Notem, eu estou sendo um pouquinho mais rápido aqui, pessoal, porque vocês já conhecem. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários ou me procurem diretamente. Aí eu posso sanar alguma dúvida ou ser um pouquinho mais específico em alguma questão. E se o escoamento é permanente, as entradas e saídas estão no mesmo plano e são unidimensionais, a somatória de momentos externos é igual a quantidade de movimento linear, perdão, a quantidade de movimento angular saindo menos a quantidade de movimento angular entrando no sistema. Certo? Então, pessoal, esta aqui é a equação que vamos trabalhar. E essa equação pode ser aplicada a exemplos como esse aqui, que é o exercício que vamos fazer na próxima aula. onde nós temos um sistema de aspersor, onde o fluido entra aqui por uma tubulação e é distribuído em bocais. Perfeito? E esses bocais, eles têm uma saída tangencial ao centro de rotação. E o fato desse fluido estar saindo pelos bocais que estão posicionados nessas seguintes direções e sentidos faz com que esse sistema apresente um torque e uma velocidade de rotação. E o torque vezes a velocidade de rotação é uma potência. Essa será uma potência elétrica gerada pelo sistema. É muito parecido com turbinas turbinas em hidrelétricas. Perfeito, pessoal? Então, na próxima aula vamos resolver esse exercício. Muito obrigado pela atenção.